Olá amigos do canal Milk TV, tudo sobre tranquilo? Seja bem-vindo a mais um Milkshake e dessa vez a gente vai falar sobre 5 maneiras com que você não deve usar o seu drone. Então roda a vinheta! Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de agradecer a todos os novos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, seja bem-vindo! E também pra galera não esquecer de seguir a gente nas redes sociais que aparecem todas aqui embaixo. Tá tudo por aqui! Galera, é claro que o drone faz a nossa imaginação voar muito alto quando a gente pensa em todas as possibilidades que esse maravilhoso equipamento nos proporciona. Cara, a gente já viu manequim voando com drone. A gente já viu entrega de comida, a gente já viu boias sendo soltas em alto mar com drone. Olha só quanta coisa esse... Olha só quantas coisas já foram testadas com esse tipo de equipamento, né cara? Mas tem pessoas, meus camaradas, isso mesmo, pessoas, seres humanos, que tentam inovar um pouquinho, passa um pouquinho do limite aí na hora de inovar quando a gente fala de manusear esses equipamentos. Cara, e graças a esses mesmos seres humanos aí a gente vai mostrar pra vocês 5 coisas que vocês não devem fazer com o seu drone. Vamos pro nosso primeiro da lista e esse cara já chegou com os dois pés no peito. Sabe por quê? Porque além de ele ter pego um drone absurdamente caro pra fazer essa merda... Não, pode falar merda, né? Pode falar merda no YouTube. Pode, vai o pi. Vai o pi? Vai o pi. Tá bom então. Ele pegou... Ele pegou logo um dos drones mais caros da DJI. Avaliado em 10 mil reais no Brasil. Avaliado em 10 mil reais no Brasil pra fazer o quê? Abanar uma churrasqueira, meus camaradas. É, sabe aquela coisa que a gente faz com tampa de lixo? Que a gente faz com pá. Com a pá da lixeira ali só. Com qualquer coisa então. Ele resolveu pegar um drone de 10 mil reais pra fazer essa caquinha. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo. É sério, cara. Não deu pra imaginar. Tipo, ele não foi nem de longe. Ele não foi do alto. O que eu fiquei notando só é que o cara, tipo... Ele fica filmando, o drone cai. Aí ele pega e corre. Só que quando ele chega perto, ele levanta a câmera de novo. Tipo, ah, vou garantir que eu vou filmar. Eu acho que a gente já pensou assim, cara. A cagada já foi feita. Deixa eu ficar famoso na internet com isso. Será que ele não teria conseguido salvar? Cara, eu não consigo tecer um comentário com isso. Porque foi muito burro, sabe? Mas tem uma explicação pra isso, né? Tipo, ah, é quente e tal, drone, pá. Sim, é. Parece até meio óbvio, né, cara? Como é que eu voo um balão, cara? Porque o ar quente, ele é mais leve. Então, ele pegou, voou com o drone dele por cima. O ar quente é mais leve. Passou batido, né? Pelas aéreas. E o drone caiu. Fez um posto no balão. Descansou. Churrasco de drone. Pra você que é vegetariano. Não gosta de carne? Tá aí, é um churrasco de drone. Mas seguindo essa mesma linha de pessoas que gostam de usar o arzinho do drone, temos o nosso querido amigo que resolveu usar o drone como um ventilador pra curar o seu calorzinho. Cara, o mais engraçado desse vídeo é que ele mesmo consegue cagar com ele mesmo. Foi um hit combo, né? Não, cara, sério, eu vou mostrar pra vocês isso porque o cara foi genial. Se for analisar friamente ali, cara, a gente pode ver que ele só se salvou e ele só tá vivo pra poder postar esse vídeo por causa das proteções de hélice, cara. Tu imagina? Tu imagina? O coitado já era desprovido de franja, ele não tinha franja pra cortar. Ia ser reto no cucurucu ali, ó. Vai ver que é a primeira vez que ele derrubou não tinha proteção, cara. Eu já sabia, galera. A galera que tiver com problema de cabeleireiro aí, já sabe, ó. Faltou isso, né? Deve ter na internet. Deve ter na internet. E agora o nosso terceiro vídeo de como não se deve usar o drone partiu pra uma outra categoria, meus camaradas. É a linha Pet, que tá super em alta, né? Eu chamo de fofura no YouTube. De fofura no YouTube. Fofura radical. O cara resolveu usar o drone dele como um brinquedo de Pet Shop pro cachorro dele. Essa galera de hoje em dia, cara, esse negócio de não brincar mais com bolinha com cachorro, com frisbee com cachorro. O cara vai lá me dar um drone pro cachorro brincar, cara. É, cara, eu sou muito mais na época de tacar um graveto. Bem mais fácil, né? Pega o graveto, taca. É bem mais barato, mais de boa. Não vai machucar seu bichinho. E olha isso, cara. Ficou logo o Bulldog. É Bulldog isso? É um Bulldog. É Bulldog? Dá pra ver em câmera dentro? Tipo, o mais legal de tudo não é nem o drone voando. É a barba do cachorro. Só que ele continua felizão, cara. Se tu for ver, ele se pega ali, ó. Pá! Ele, ó, olha que legal. É que o cachorro, eu acho... Eu acabei de inventar uma teoria. Eu acho que ele tem os mesmos anjos da guarda que o bêbado tem. Porque tu já viu os tombos de cachorro, como é que é, cara? Tu pensa, velho, se fosse um ser humano, se fosse qualquer coisa ali, se fosse um ser humano sóbrio, ele tinha morrido. É bêbado e cachorro. Teria cortado a cabeça dele. Tem um monte de anjinho da guarda ali. Graças a Deus, não pelo bêbado, mas pelo cachorro. Não, pelo bêbado também. Porque de vez em quando eu me incluo nessa categoria. Beleza, vamos para o nosso próximo vídeo. Existem pessoas que são ciumentas, né? Sim. Existem pessoas que são possessivas e existem pessoas que têm um drone. Existem as pessoas que são essas duas categorias juntas, porém com um drone. Porém, têm um drone na mão. Aí sabe o que elas fazem? Elas olham um casal apaixonado lá e resolvem acabar com o relacionamento deles. Então, tá aí uma maneira de que você não deve acabar com o relacionamento do seu crush é usando o seu drone. Porque olha o que esse animal fez, cara. Esse vídeo, cara, foi um dos primeiros vídeos que eu vi de fail, de drone da história, sabe? Eu achei que você ia dizer. Depois desse vídeo, eu pensei vou comprar um drone. Daí que eu me empolguei. Felizmente, eu até comprei drone antes disso, né? Porque imagina só se eu tivesse essa ideia maligna. Observe que tem uma trave também, né? Então, ele acabou com o relacionamento e ainda fez um gol. Eu ainda quero ver esse vídeo sendo narrado pelo Gabão Bueno. Ele deve ser um piloto muito bom porque ele conseguiu acertar exatamente no meio. E se você voltar um pouquinho, vamos tentar dar um pause ali. Tipo, ele conseguiu acertar exatamente no meio, sabe? Tipo, foi um headshot duplo com um tiro só, cara. Nessa travada que deu aí, inclusive, dá pra notar que o noivo tá tipo... Como é que ele tá, olha? Ele já tem os olhinhos fechados, né? Olha só como ele ficou. Eu acho que aquele efeito de transição de zoom que tá super lá em alta agora surgiu aqui, velho. Surgiu aqui. Dá um pause aí vocês também nessa hora do vídeo que vocês vão ver que faz igualzinho. Eu acho que surgiu ali, cara. Só que eu não entendo, cara. Tá bem, né? O que os olhos não veem e o coração não sente. Só a cabeça. O que foi na cabeça. Só que, cara, tipo, o que de imagem esse cara ia usar depois? Porque ele, tipo, ah, beleza, galera, pronto. O drone, tipo, inclinou pra baixo e filmou a grama só. Naquela época... Naquela época nem gimbal tinha, assim, sabe? Ou seja, a pessoa tinha que ser mais sutil. Vamos usar a palavra sutil. A pessoa tinha que ser mais sutil ainda. E o cara não, velho. Chegou chegando, ó. Pá! Apertou o acelerador ali e foi tipo o Ayrton Senna. Agora o nosso quinto vídeo. Eu duvido. Olha, se você é homem e comprou um drone, eu duvido que você nunca tenha pensado em fazer isso. Hã? Não, cara. Homem, tá. Beleza, simbolador na primeira. Tá. Drone, tem também, comprou. Isso. Mas é casado e crente, tá, galera? Então não... Ah, é. E isso? Nunca pensei nisso. Nunca, né? É absurdo. Tá louco? Não. Pelo amor de Deus, nunca ia pensar nisso. Inclusive, esse vídeo é assim, coisas que não se deve fazer. Nunca faça. O nosso quinto vídeo usou o seu maravilhoso equipamento que voa pra quê? Pra contemplar a beleza da vizinha. Ele deu sorte, né? Muita sorte. Deu, né? Só que eu acho engraçado que no vídeo vai dar pra perceber. Ela vai e volta. Por que que ela volta? Tipo, só vai. Só vai. Ela tá sem roupa? Ela foi sem roupa com uma toalha ali que foi tipo a micro... Olha, eu acho que essa menina é aquela menina que posta na rede social assim, ai, me obrigaram a postar. Obrigado. Não façam apostas. É, não. Vou postar, mas já vou deletar, sabe? Tipo, a foto dela... Tem uns cortezinhos, tu pode ver que tem uma vizinha ali que deu um tchauzinho. Tchau, tchau. Deu um tchauzinho ali e olha lá. A menina tá lá tomando sol, de boa. Aí vem o drone, olha pra cima. Ela, beleza, taca a toalha, sai com a nele. Fugiu. Mas eu acho que ela pensou o quê? Não, não vou deixar assim, que esse bicho vai pagar por isso. E saiu com o rodo. Óbvio, claro. Claro que ela ia acertar o cara com o rodo. Olha o pulo em câmera lenta. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Tu ia preferir perder um drone com uma vassourada da vizinha gostosa ou tu ia perder o drone numa churrasqueira? Ó, pergunta... Tu só tem essas duas opções. Só tem um drone. Eu sei que a bochecha ficou rosada. Pô, tu me coloca na situação... É... Né? Lógico, cara. Eu já me antecipei, né, cara? Vai que tu faz essa pergunta pra mim. Não tava nem no roteiro. Essa foi... Foi do mal essa aí, hein? Não tava nem no roteiro. Foi pesado. Yes! Galera, essa foi a nossa lista de cinco coisas que você não deve fazer com o seu drone. Não. Olhar vizinho é permitido. Não, não. Não esquece de se inscrever no canal aqui, deixar seu comentário, aquele like pra contribuir e até a próxima aventura.